Galera, antes de começar esse vídeo aqui, sério mesmo, cara, que decepção por parte do FKS, cara. Não, sacanagem isso aqui, cara. Esse cara é level 10 face hit aí, ó, mano. Level 10 face hit passando mal pra ele mesmo, Uxepomaja e seu pupilo WaveGL e seu professor que mira caverna e mira palácio ao mesmo tempo. Não, 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 sério mesmo, isso aqui é desagradável, sou. Ô, Zê, tá de sacanagem? Vai ficar espalhando meu hack? Pros outros? Ó, galera, mas na moral mesmo, cara, eu vou criar uma revolução a favor dos vesgos. Estou cansado das pessoas me humilhando por ser vesgo. São piadas como, olha, fundo e varanda ao mesmo tempo. Ele olha pra mira e pro minimapa ao mesmo tempo. Eu estou cansado. Cara, a mais nova que eu li foi o seguinte, o cara consegue olhar pro futuro. Mano, essa foi a mais, essa foi a mais. Eu consigo olhar pro futuro. E pra piorar, não é só o FKS não, sou. Não é só o FKS não, rapaziada. Tem aqui embaixo também, aqui, olha. Wastzeira. É, Wastzeira, Deus tá vendo. Deus tá vendo vocês zoando vesgos. Olha isso, o Taru é o único homem que olha fundo e varanda ao mesmo tempo. Deus tá vendo, Deus tá vendo. Mas tá tranquilo. Galera, fiquem aí com os melhores momentos de eu jogando essa gameplay insana com o FKS. Pra quem não sabe, ele me chamou pra jogar uma face it e recuperar o level 10. Eu tô level 9, tô quase pegando 10 já e tudo. Mas antes que eu gostei desse vídeo, inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos com dois pés na porta, fechou? Tamo em meta de bater esses 30 mil até o final desse mês. Posso contar com a hora de vocês? Então chega chegando e bora pro vídeo. Laranja, entra lá. Peguei A. Ah, é um de vida, amigo, eu acho. Pô, eu não dei um tag nele. Peraí, fecha. É, aí tá com um de vida agora. Eu não dei um tag nele, sim. Tem na boca, tem na boca. Dois. Ih, mais um na esquerda. Boa, cara. Boa, vamo. Tem mole, tem tudo. Aí você no bombe. Ai, você! Joga, vamos ver o moleque. É, nós. Passando o bomb. 2x1, 2x1, x1. Ai, estragada. Nossa! Jogar muito, moleque! Que tiro no pilar, que tiro no pilar. Peguei dois passando, passou mais um bomb. Beleza? É. Vamos! Ai, caverna, caverna, caverna. Ei, caverna, um. Consegue pra c... Ei, bag e meio. Subi janela, subi janela. Oxi. Cara, só subiu, zé. Ah, maluco de cangurebas. Eu errei mesmo. Quebrei. Peguei B. Viu aí, eu tinha que ver. Hahaha, boa demais, cara. A B é minha, tem ninguém B, tá? Ele não vai errar. Vai. O FK, o FK, adiciona o... O Dead aí. Ele a gente... Tem quantos anos aí? Tem quantos anos aí? Tava a resposta? Tava. Tava. Peguei caverna, um. E palácio. Um deve ser. Peguei palácio. Peguei palácio. É... Van. Fica. Cara, é que tá pegando não, veja. Tava a்? Ouçando? ó, vou, 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 vou der, faca Mercado na porta, um bízerra tá louco ai, isso é valorante pic, isso é valorante pic, tá isso é valorante pic um menos 90, um menos 90, dá pra ganhar, relaxa caro, caro linda, taru linda, garoto vooo, meu tio Um menos aumenta, um menos aumenta, dá pra ganhar, relaxou. Linda taruca, joga muito! Boa, guys! Boa, guys! Planei eu fazer um zayu ali, pegar os caras meio. Você vai ter lá, você vai janela já? Eu vou passar zayu. Pula L. Vou fazer o showtime aqui na B. Tá, tamo em duas almas aí. Aí é f***, mano. O cara tá zombando a minha cara. Passou, passou, passou. Tem que bangar meio. Peguei o meio, voltei. Aí ó, fiz os zayu. Tem um cara que sempre fica atrasado no fundo, sempre. Peguei fundo um. Não? Vaza aí, ó. Mais um aqui comigo. Caminhado, talvez. Toma, guys, toma, guys. Tá vazando, tá vazando. Boa. Boa. Da'. Vou, para, vai pelo escuro. Vai pelo cima. a rússia mandou a rússia mandou uma bomba aqui no servidor que o cara derrubou o server mesmo como que ele fez por quê quem que é esse verde mano ele falou que a rússia mandou uma bomba no servidor e caiu mesmo que essa mano mano como pode não foi de base o cara cantou a pedra o bom server e lembra que no começo ele falou relaxa eu não vi mas não perde isso aqui não eu tenho uma carta na manga ele falou oh mano mas tava 12 para o pai a partir da conta e dá para nós a a vitória lá deu com a vitória da última meu meu casinho assim mas eu sei que o cara tá gravado né eu já tô com o perfil dele agora não sei se a seu repórter me ajudou né o cara tem um bagulho na face de tudo mano verificado ele tá no meu chat aqui ó o rússia a gente vai te denunciar moço né às vezes é feio que é mentira eu vou dizer tá se passando pelo cara será que não ele acabou de seguir falou relaxa camisinha aqui tem a carta na manga rs é rapaziada esse aí foi o vídeo cara antes de terminar o vídeo é deixa o like do vídeo aí se inscreve no canal para ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta como eu falei estamos na meta de bater esses 30 mil até o final desse mês agora mano porque tamo querendo chegar com dois pés na porta fechou rapaziada galera não se esquece de passar no nosso canal de vlogs e se inscrever no canal de vlogs lá o link tá na descrição do vídeo aí chega sua mão lá porque tamo querendo bater dois mil inscritos nos nossos vlogzinhos fechou tá tendo vídeo lá naquele jeitão e rapaziada é isso demais cara não teve muito highlight pois eu perdi a a outra parte do vídeo tinha feito a live tudo só que tem muito tempo que eu fiz essa live e eu acabei perdendo então o que sobrou eu consegui recuperar entendeu mas é isso e também porque eu joguei mal pra caramba e daí mano tem que postar o que mata né não eu não vou ficar postando morte não tá maluco tem que pagar de doido meu filho mas é isso rapaziada tamo gente mais e é nóis em